Item 31, processo 4.8.500.872.2014.77 Solicitação da usina termoelétrica de Anápolis, limitada de revisão do custo variável unitário da UTE DAIA em razão da alteração da líquida de tributo estadual sobre o custo de combustível. Diretor relator, doutor André Pepitone. A UTE DAIA, controlada pela usina termoelétrica Anápolis, vencedora do leilão para a contratação de energia proveniente de novos imprimimentos, o primeiro leilão de energia nova, realizado em 8 de novembro de 2005, conforme o edital de leilão 2 de 2005, celebrou o CCAR com distribuidoras para início de fornecimento a partir de 1 de janeiro de 2008. O agente em correspondência, correspondência de número 36 de 2014, 29 de janeiro, informou que na data de referência para a composição dos preços de CVU da UTE DAIA, que foi em novembro de 2005, considerou a metodologia apresentada pela portaria MME nº 510, de 20 de outubro de 2005, bem como a legislação vigente à época, conforme o regulamento CMS do Estado de Goiás, que concedeu benefícios fiscais mediante a redução da base de cálculo para a operação com óleo diesel, com alíquota de 12% sobre o preço médio ponderado final, disposto pelo Decreto 6.083, de 14 de fevereiro de 2005. Ainda segundo o agente, o Decreto 7.227, de 25 de fevereiro de 2011, do Estado de Goiás, majorou a alíquota de CMS para operações com óleo diesel de 12 para 13,5 a partir de 1 de março de 2011, resultando na sobrecarga tributária de 1,5% no custo do insumo. Em sequência, o Decreto Estadual 7.936, de julho de 2013, majorou agora para 15%. Em face da majoração da alíquota de CMS sobre as operações com óleo diesel, a interessada, então, solicitou a revisão dessa majoração de 1,852% para o servidor do TDAIA, de forma retroativa, 1º de março de 2011, a 31 de julho de 2013, quando vigorou essa alíquota, e depois a majoração de 1,88% a partir de 1º de agosto de 2013, quando a alíquota passou, então, de 3,5% para 15%. A determinação à CCE que recalcula a CVU e a determinação à CCE que é de 1º de março a 31 de julho de 2013 e, posteriormente, 1º de agosto de 2013, que proceda à reaporação das receitas de venda dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. A CEM e a SFF, áreas técnicas da ANEL, analisaram o pleito interessado e encaminharam as conclusões e as recomendações para o exame da diretoria, conforme consta da nota técnica 18, nota técnica conjunta sem SFF, de 26 de fevereiro, e do memorando 681 sem SFF. Também de 1º de julho de 2014 é o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de solicitação de alteração do CVU, ou alteração de tributos, que tem previsão na subclausula 7.11 do CCEAR, que é matéria eminentemente técnica no âmbito de competência da diretoria, está em condição de ser deliberada. A subclausula 7.11 do CCEAR admite a adequação da receita de venda caso haja alteração de tributos e encargos. É necessário, contudo, que a majoração do custo do combustível seja homologada pela ANEL e transcreve-se no voto ter o excerto do contrato onde existe esse permissivo. E segundo o agente, o aumento da alíquota do ICMS estabelecido pelo Estado de Goiás, após a assinatura do CCEAR, implica aumento no custo de geração, uma vez que conforme consta do contrato, o custo do combustível representa 95,35% do CVU da UTEDAI, praticamente toda a integralidade da CVU. E a CVU destina-se a cobrir os custos decorrentes do espaço da usina pelo ONS, sendo composto por duas parcelas, cuja participação relativa é definida conforme a declaração enviada pelo empreendedor EPE para habilitação, aquisição de combustível e operação e manutenção. E conforme a subclausula 7.7.1 do CCEAR, os percentuais das parcelas do CVU vinculadas ao custo de combustível e aos demais custos de variáveis são estabelecidos pela ANEL em conformidade com o estudo da EPE de acordo com o tipo de combustível. Assim, as CFF calcularam o incremento na parcela do custo de combustível apontado pelo agente em função da alteração da alíquota do ICMS para duas datas definidas nos decretos conforme apresentado na tabela 1. Assim, o percentual obtido de 1,9417 aplicado sob o coeficiente beta de 95,35 resulta no impacto da CVU de 1,8515%, pleiteado pelo agente entre março e julho, quando houve alteração da alíquota de novo para 15%, de março a julho seria de 12 para 13,5, depois tem um período que é de 13,5 para 15, e aí o percentual obtido passa a ser de 1,9802, aplicando o coeficiente beta de 95,35%. Deprêndice do memorando da CEM e da SCFF, que é o TEDAIA, não aproveita o crédito do ICMS destacado nas notas fiscais de compra de óleo diesel, utilizado na produção de energia elétrica destinada ao CCAR. E segundo as áreas técnicas, o agente incorreu com os custos decorrentes da majoração da alíquota do ICMS no montante em que houve geração da usina, por determinação do INS, fazendo juiz, portanto, o reembolso. Desse modo, considerando que existe previsão contratual para alteração da receita de venda em caso de majoração de tributo incidente sobre a aquisição de combustível utilizado na geração de energia elétrica, acompanha-se a recomendação da CEM e da SCFF favorável ao acolhimento do pleito. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.872.2014.177, voto pela emissão de despacho com uma minuta anexa para homologar o reajuste de 1,8515% na CVU da UTEDAIA de 1º de março de 11 a 31 de julho de 2013 e homologar o ajuste de 1,8881% na CVU da usina a ser aplicado sobre o reajuste mencionado na linha A a partir de 1º de agosto de 2013 e determinar a CCE que recalcule a CVU a ser aplicada desde a contabilização de março de 2011 e determinar as distribuidoras que compraram energia no leilão 2-2005 o reembolso da diferença de custo incorrido desde março de 2011 em razão da majoração da alíquota de ICMS. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbico, a diretoria decidiu por homologar o reajuste de 1,8515% do custo variável unitário CVU da UTEDAIA a ser aplicado de 1º de março de 2011 a 31 de julho de 2013 homologar o reajuste de 1,8881% do CVU da usina a ser aplicado sobre o reajuste mencionado na linha A a partir de 1º de agosto de 2013 e determinar a CCE que recalcula o CVU a ser aplicado desde a contabilização de março de 2011 e determinar as distribuidoras que compraram energia no leilão 2-2005-ANEL o reembolso da diferença de custos incorridos desde março de 2011 em razão da majoração da alíquota do ICMS. Próximo item.